Eu não sou o que me aconteceu, sou o que escolho me tornar. Corey Young A triste realidade para muitos seres humanos é essa. A maioria acredita que são definidos pelo que aconteceu com eles. A autoestima é frequentemente equiparada ao passado, às conquistas e à percepção alheia. No entanto, como diz Young, não somos nada disso. Somos quem escolhemos nos tornar. Estamos sempre apenas a uma decisão de uma vida completamente diferente. O que acontece nunca é uma escolha. Mas como escolhemos sentir diante dos acontecimentos é sempre nossa escolha. Responder às circunstâncias da vida é uma escolha. Quem decidimos ser em cada momento, inclusive nas adversidades, determinará a qualidade de nossa vida. Deixe o passado para trás e decida hoje, agora, quem você será daqui para frente. Até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você chamará isso de destino. Corey Young Por que coisas ruins continuam acontecendo comigo? Alguns dizem. Por que o mesmo tipo de pessoas negativas continua aparecendo na minha vida? O inconsciente, ou melhor, o subconsciente controla grande parte do comportamento humano. Einstein afirmou que a definição da intensidade é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes. Até que você mude as reações, respostas e ações condicionadas em seu subconsciente, não verá resultados diferentes. Até aprendermos por que agimos de determinada maneira, não seremos capazes de agir melhor. Examine sua vida, seus sentimentos, comportamentos e ações automatizadas. Traga a luz ao consciente e, com repetição, reprogramará hábitos para melhores resultados. Tanto quanto podemos discernir, o único propósito da existência humana é acender uma luz na escuridão do mero ser. Corey Young Mesmo uma vida feliz, não pode existir um pouco de escuridão. E a palavra feliz perderia o significado se não fosse equilibrada pela tristeza. É muito melhor encarar as coisas como elas aparecem, com paciência e equamidade. Corey Young A menor das coisas com significado vale mais na vida do que a maior delas sem ele. Corey Young Uma vida feliz não é aquela sem tristeza, mas aquela com significado. Você não precisa de coisas para ter significado, mas ele contribui para uma vida rica. Com significado e propósito, pode enfrentar desafios sem medo, deixar o passado para trás e trabalhar para um futuro mais brilhante. Tudo depende de como olhamos as coisas, e não de como elas são em si. Corey Young O que acontece em sua vida não é a realidade, mas sua interpretação dela. Num dia bom, um desafio pode se transformar em bênção. Num dia ruim, o mesmo desafio pode se tornar um problema. Depende de como você olha para isso. Podemos ver beleza e fealdade em qualquer coisa. A questão é, o que você escolhe ver? Pensar é difícil. É por isso que a maioria das pessoas julga. Corey Young Recue e perceba quando está julgando. Assuma a responsabilidade pelo seu julgamento. Julgar pessoas, coisas, circunstâncias, como você julga. Já percebeu que estava errado ao julgar alguém? Aceite quando não souber e espere o melhor. Sua visão só ficará clara quando você puder olhar dentro de seu próprio coração. Quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro acorda. Cao Young Aqueles que buscam orientação externa e está perdido num sonho. Talvez num pesadelo. Despertar é olhar para dentro. Confiar na intuição e viver automaticamente. A vida desperta é o verdadeiro você, vivendo com liberdade de expectativas externas. Conhecer a sua própria escuridão é o melhor método para lidar com as trevas de outras pessoas. Cao Young Quando entendemos que todos são capazes da escuridão, podemos ter empatia pelas ações alheias. Compreender que a escuridão está dentro de todos não permite ser compassivos. A irritação com os outros pode levar à compreensão de nós mesmos. Onde o amor impera, não há vontade de poder. E onde predomina o poder, falta o amor. Um é a sombra do outro. Cao Young Precisamos de mais amor e menos poder. A busca incensante por poder decorre da falta de amor e empatia. Abandone a necessidade de controle e busque mais amor, compaixão e compreensão em seu mundo. Se há algo que desejamos mudar na criança, devemos primeiro examiná-lo e ver se não é algo que poderia ser melhor mudado em nós mesmos. Cao Young A criação de algo novo não é realizado pelo intelecto, mas pelo instinto lúcido agindo por necessidade interior. A mente criativa brinca com os objetos que ama. Cao Young A dívida que temos com o jogo da imaginação é incalculável. Cao Young Não podemos mudar nada até aceitarmos. A condenação não liberta, ela a oprime. Cao Young Você é o que você faz, não o que diz que fará. Cao Young Vivemos num mundo onde muitos falam demais e agem de menos. Como diz Young, somos julgados pelo que fazemos e não pelo que dizemos. Deixe para trás a necessidade de validação e seja quem pretende ser, fazendo o que deseja fazer. Menos conversa, mais ação. Aquilo que você presta atenção cresce. Cao Young O foco muda a realidade. Ao direcionar sua atenção para o positivo, você fortalece aspectos construtivos em sua vida. Escolha conscientemente onde investir a sua energia. O encontro de duas personalidades é como o contato entre duas substâncias químicas. Se houver uma reação, ambas são transformadas. Cao Young Relacionamentos significativos provocam mudanças mútuas. Seja consciente de como suas intenções moldam quem você é e escolha conexões que inspirem crescimento. A aceitação é o primeiro passo para a mudança. Ao compreender e aceitar a realidade, você abre espaço para transformações positivas. A resiliência está em transformar desafios em oportunidades. Em vez de ser definido pelos acontecimentos, escolha ser moldado como você os enfrenta. Equilibre poder com amor. A verdadeira força reside na compaixão, na empatia e na construção de conexões positivas. Espero que essas palavras de Cao Young e as reflexões adicionadas possam inspirar ações positivas em sua jornada. Lembre-se sempre, a mudança começa com escolhas conscientes e ações consistentes. Lembre-se sempre, a mudança começa com escolhas inconsciências e ações positivas.